Oi mamães, oi meninas, tudo bom gente com vocês? Comigo tá tudo bem, não reparem que eu tô com a mesma blusa dos últimos vídeos É porque eu tô tirando pra gravar alguns vídeos, ou pelo menos tentando gravar alguns vídeos Se alguém aqui deixar Desculpa pra vocês aí, qualquer barulhinho, qualquer coisa Vocês já sabem, gente, a Isabelle tá aqui, tá, ela tá aqui no quarto Então a única forma de eu gravar é assim, sabe? Ela não dorme durante o dia, então é um sufoco pra mim poder gravar E a noite não rola E hoje eu vou falar pra vocês, fazer uma resenha dessa fralda aqui, da Kramer, tá? A Isabelle já usa o tamanho G Eu venho, vou falar pra vocês assim, é a minha opinião de mãe usando ela Eu usei esse pacote todo, só guardei uma fralda pra poder ver aqui e gravar o vídeo pra vocês Então essa daqui, gente, é a Pampers Mesh Care Ela é de 9 a 13 quilos Ela diz aqui que ela tem... que ela protege por até 10 horas Ela tem um super de absorvente, aqui veio 60 fraldas O novo formato... tem um novo formato anatômico Aqui atrás, gente, tem algumas especificações da fralda, tá? Então vamos lá, gente, o que eu achei da fralda? Então, a primeira vez que eu usei essa fralda, gente, foi quando ela já era bem pequenininha Foi o tamanho inteiro E eu não quis usar novamente essa fralda Porque, na época, eu achei que ela tinha um cheiro muito forte pra um recém-nascido Hoje, o cheiro dela até que eu gosto Ela tem um cheirinho gostoso Pra idade dela eu acho bem legal, é um ponto positivo Mas eu acho que talvez pra um recém-nascido, na minha opinião, uma fralda com cheiro muito forte Eu não acho muito bacana, né? Então, na época, eu não gostei muito por causa disso E o tamanho dela é um formato pequeno, tá? Então, assim, na época o P ficava já bem certinho na Isabelle Então eu dei prioridade pra usar ela pequena logo, né? Pra poder eu usar Pra vocês terem noção, essa aqui é o tamanho da G Eu vou pegar uma outra fralda aqui pra tentar vocês comparar um pouquinho Ó, essa aqui é a G Que é da Babysack, da Galinha Pintadinha Que depois eu vou resenhar ela pra vocês E essa daqui é a P da Kramer Olha, a P não, gente, é a G As duas são G Aqui, ó Ó, tem uma diferença, tá vendo? Então, assim, se vocês forem comprar dessa fralda Dei sempre preferência pro tamanho maior Eu comprei esse pacotão, gente, no site do Walmart Porque eu peguei uma promoção desse pacotão aqui Foi R$26,90 R$26,90, R$26,90 Então, pra mim, super compensou Sabe? Super compensou Então vamos lá Começar falando, gente, de acordo com as especificações que diz aqui dela, tá? Ela diz aqui que ela tem um toque macio Cobertura externa macia Confortável como um tecido Então, realmente, gente, a textura dela Lá de fora, ela é bem macia, tá? É bem gostosinha de você De você manusear, tá? Ela tem A parte de dentro aqui dela Ela tem uma partezinha azul aqui Esse elástico da barra lateral dela Ele é um elástico Oi, filha Ele é um elástico grande, tá? Ela tem um cheirinho, como eu falei pra vocês Um cheirinho bem agradável e bem confortável Diz aqui, gente, o quê? Que o formato é anatômico E realmente o formato dela Se ajusta muito bem no corpinho do bebê Que protege por até 10 horas Gente, eu não acho que ela segura tanto a fralda Segura tanto o xixi assim Eu uso ela, né? Usei bastante ela durante o dia em casa Então eu não acho que ela segura muito o xixi Chega a ser 10 horas A fralda fica bem cheinha com ela Então, assim Já aconteceu alguns episódios de vazar xixi Algumas vezes com essa fralda Mas também nem nadar Não vou usar porque Vazou xixi Aconteceu, vazou E também teve uma época Que a Isabelle estava fazendo Estava com um pouquinho de diarreia Por causa dos dentinhos e tal E aí vazou também Então, assim Eu não achei que segurou muito ela Mas é uma fraldinha que eu gostei de usar Vamos lá A que diz aqui que é dermatologicamente testada Tem barreiras reforçadas Tem super gel E diz aqui que abre e fecha Quantas vezes for necessário Sem estragar a fralda Então Essa partezinha dela da frente Como vocês podem observar É comprida Ó Isso aqui faz assim O corpinho da criança E essa parte daqui Né Não sei se estão conseguindo umas Ô Isabelle Filhinha Ela querendo mamar Gente Peraí Tentei dar um zoom aqui Pra ver se melhora um pouquinho Eu tô aqui dando uma maisinha pra ela Então O que que eu achei da fralda Tá gente Essa parte aqui Que é a parte da frente Que eu mostrei pra vocês Ela fica aqui Bem ajustadinha Como se fosse um cinturão No corpo do bebê E ela fica bem ajustada Porém Eu achei que Esse Essa partezinha aqui Que puxa Ó Isso aqui Esse plástico É um plástico muito duro E como a Isabelle Ela tá na fase assim De engatinhar Levanta Se movimenta muito Esse cinturãozinho aqui Ele sai E aí Esse plástico duro Começa meio que Arranhar A criança Sabe o que aconteceu A minha experiência Tá gente A parte daquela lateralzinha Dela Tá toda machucadinha Porque esse Esse negócio Ficou Ficcionando Assim da parte aqui Da lateralzinha dela E aí acabou meio que Machucando Então assim Eu gostei muito da fralda Eu achei que É uma fraldinha boa Pra usar durante o dia Né É Assim Segura Na medida do possível Tá o preço dela Eu achei que É uma fralda Com preço bem bacana Textura dela É uma textura boa O cheirinho dela É um cheirinho gostoso Porém Como eu já falei pra vocês Pra beber Receio da CD Eu não acho muito legal Né Pra criança Bem pequenininha Uma fralda Com cheiro muito forte Eu acho que a Kramer Deveria rever um pouquinho isso E o único ponto negativo Né Um dos pontos negativos Foi essa questão mesmo Desse material aqui Ô filha Desse material aqui Desse plástico Que machucou a Isa Entendeu E eu coloquei Várias vezes Várias vezes Direitinho Eu achei Eu achei que até Que foi boa Pelo preço Paguei R$26,90 No pacote Com R$60 Paguei pro almoçar Porque eu já achei Na loja americana Esse pacote R$46,90 Na loja americana Esse pacote Tá Mas é isso Gente Essas são as informações A minha opinião Sobre ela Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Tenham gostado da resenha Quero muito Saber a opinião de vocês O que vocês acharam Dessa fralda Se vocês já usaram Pra mim Saber a opinião de vocês É muito Muito importante Tá bom Então é isso Um super beijinho Pra vocês Minha boneca tá aqui Né filha Né filha Fazendo bagunça Gente Tá aqui de olho Nas coisas Pra ela poder mexer Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Curte bastante esse vídeo Pra me ajudar na divulgação E alguém aqui Quer aparecer Tá com calor A filha tá cheia de calor Fiquem com Deus Um super beijo Tá bom E até o próximo vídeo Tchau tchau pessoal